o conceito de água de manhã cedo chegar de serviço dá uma tocada nas águas também já bebeu já algumas pombas ainda para cair pena aqui essa aqui ó falta duas para cair essa aqui já caiu está na última já essa falta achei uma para cair e ela já está boa serve mais adulto a mais que tem umas oito reprodutor aqui dentro e aí e aí essa aqui é uma reprodutora é sempre a casa de um mal essas luzes aqui ó e aí e aí e aí tem uns machinhos aqui não acho que tem uns quatro machinhos aqui ainda e aí e aí isso é minha para mim voar né se não